Já são três dias sem o pai, o Wilson Ferreira de Souza, de 55 anos. Uma dor que consome a valquíria. Deu nem tempo, eu não abracei meu pai. Eu não pude despedir do meu pai. Se eu soubesse que aquele dia, esse é o último dia, na hora do almoço eu tinha abraçado tão forte ele. Eu tinha beijado tanto o meu pai, eu tinha abraçado ele mais. O acidente foi na noite do último domingo, dia 5 de junho. Seu Wilson foi atropelado por um carro enquanto estacionava a moto em frente a um bar na Avenida da Cana, em Santa Helena de Goiás. O impacto foi tão forte que ele morreu na hora. Ainda no dia e local do acidente, o homem que atropelou seu Wilson foi preso pela polícia militar. Ele foi autuado pelos crimes de homicídio culposo e embriaguez ao volante. Ainda está preso, mas o receio da família é de que ele deixe a cadeia a qualquer momento e não pague pelos crimes que cometeu. Eu quero que ele pague, porque ele tirou meu pai. É meu pai, minha vida não está caindo. Justiça. Só justiça. Ele também é filho, ele também tem família. Ele pague com a justiça, ser preso e que possa servir de exemplo para outros casos também. A autuação do homem já foi alterada de homicídio culposo, que é quando não tem a intenção de matar, para homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar. Se for condenado, ele pode pegar até 23 anos de prisão.